Oi gente, Kanetazu, tudo bem com você? Oi gente, tudo bem com você? Kanetazu? Você já comeu aquela empadinha que você coloca na boca e ela simplesmente derrete? Mas antes de começar a receita, por favor, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. E deixe um like nesse vídeo, assim você vai ajudar muito a fortalecer o nosso canal. Para a massa vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo, 230 gramas de margarina ou manteiga, eu estou usando manteiga, uma gema e uma colherzinha de sal. Junto a farinha de trigo vamos colocar a gema de ovo, o sal e a manteiga. E vamos misturar bem. E a nossa massa está pronta. Não precisa esperar a massa descansar, já pode montar as forninhas. Ela fica bem assim quebreadíssima, mas não fica esfarelando, né? Essa receita me rende 20 empadinhas. Agora vamos pegar pequenas porções da massa, vamos colocar na forma e vamos pressionando com o dedo, até cobrir todo o fundo da forma e toda a lateral. E é só retirar as sóbias. Bom, e vamos fazer isso com toda a massa. É uma receitinha simples, gente, mas essa empadinha deliciosa, derrete na boca, vale super a pena fazer. Além do mais, não precisa fazer aquela parte da tampa, então é bem mais rápido. Para o recheio vamos usar 250 gramas de queijo, 100 gramas de queijo parmesão, uma xícara de leite, 4 ovos e uma pitada de sal. No liquidificador vamos colocar os ovos, o leite, o queijo, o queijo parmesão e o sal. E vamos bater por 2 minutinhos. Bom, gente, o recheio é esse. Caso você achar mais fácil, coloca com uma colher, porque ele é bem cremoso. Aproveitando a oportunidade, vou deixar também para vocês aqui nos cards e também na descrição desse vídeo, né? O link do canal Japão Afora. É um outro canal onde mostra o nosso dia a dia aqui no Japão. Conto com a sua presença lá também. E vamos levar para assar a temperatura do forno a 180 graus por 40 minutos. Gente, olha a nossa empadinha. Deliciosa. 40 minutos e está prontinha. Saindo do forno quentinho. Ela não é só gostosa assim que ela sai do forno, mas também ela é deliciosa depois que esfria. Fica com sabor de queijo parmesão delicioso. Se você gosta de queijo, essa é a receita certa. Essa é a melhor empada de queijo que eu já comi na minha vida. Eu espero que vocês gostem da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.